E esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embolo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Eu vou descer bem Esse é o famoso 16 toneladas E esse é o famoso 16 toneladas E esse é o famoso 16 toneladas E esse é o famoso 16 toneladas